Existe, já bem caracterizada na literatura, Moreira, uma síndrome chamada síndrome de Werner, que é uma síndrome demencial causada pelo álcool, e ela é causada principalmente por causa do efeito depressor do álcool, porque o efeito depressor do álcool, ele não deprime. Quando a gente fala efeito depressor do álcool, dá a impressão de que o álcool vai deixar a pessoa deprimida, mas não é isso. O que o álcool faz quando a gente fala que ele é um depressor, ele está deprimindo a inibição. Por isso ele é um inibidante. Isso, é importante isso, ele deprime... Ele evita, porque ele deprime a inibição, mas ele é um depressor. Por isso que a pessoa fica mais solta, mais leve, já começa a falar um inglês fluente, a gente vai para a Freud, ele elimina o superego. Exato, ele mata, né? Exatamente. Tem uma frase que diz assim, no álcool e na multidão o superego se dissolve. Sem dúvida. Boa. Como é que é? No álcool e na multidão o superego se dissolve. Há quem diga, por exemplo, que é feito duas doses a menos, quando ele toma duas doses ele volta para o normal. O próprio Freud, ele fazia uso da cocaína, o Freud fazia uso da cocaína. Tem aquela... O mecanismo de ação é diferente, mas o álcool, exatamente por ser um inibidor, ele vai ao longo do tempo deprimindo outras funções cerebrais. Tá. Porque ele não deprime só essa questão da inibição, ele deprime outras funções cerebrais e queima neurônios, de fato. Queima realmente, né? Agora, sobre esse aspecto, é importante dizer que o álcool, ele não é necessariamente... As bebidas alcoólicas, elas não são necessariamente coisas ruins. Elas são ruins quando você ingere o álcool de uma maneira... Excessiva. Abusiva.